A Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, a COP26, começa em 1º de novembro em Glasgow, na Escócia. E o Brasil vai aproveitar a participação no evento para reafirmar os compromissos de pôr fim ao desmatamento ilegal na Amazônia até 2030 e antecipar a neutralidade de emissão de carbono de 2060 para 2050. De acordo com o ministro do Meio Ambiente, será também uma oportunidade para firmar novos acordos na área de financiamento de clima e de mercado de carbono. Entendemos ela como uma oportunidade para a gente mostrar um Brasil real, um Brasil que cuida das suas florestas, que faz um trabalho de sustentabilidade. E vamos ter um desafio lá durante 10 dias de negociações e de apresentar um Brasil real durante esse período. E, claro, trazer de volta aí, se possível, acordos em relação principalmente a financiamento de clima e mercado de carbono, de uma forma que o mundo vá para uma direção de uma nova economia verde, como todos desejam.